Só eu sei Quantas lutas tive que passar Pra chegar aqui E quantas lágrimas já derramei Em noites sem dormir Só eu sei Só eu sei Quantas palavras que já escutei Pra me desanimar E quantas vezes que nem tive forças Pra continuar E quantas vezes cheguei a pensar Que já estava acabado Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis É impossível de se realizar Se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Não, não Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você crê neste Deus Quem tudo pode te ajudar Os teus sonhos Os teus sonhos vão se realizar Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis É impossível de se realizar E se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você crê neste Deus Quem tudo pode te ajudar Os teus sonhos vão se realizar Realizar Os teus sonhos vão se realizar 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 Eu te adoro, Senhor Jesus Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção Deus é transparente, nada se esconde diante dele Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Nada se esconde diante dele Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele não é homem pra mentir Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu Deus é fiel Renova-me 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 Senhor Jesus Já não quero ser ever Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se eu mudar, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se eu mudar, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se eu mudar, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor As vezes a gente ouvir acusações Do vil tentador Lembranças de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém E não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Queridos cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas vem uma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Jesus Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Aqui em Caxias Aqui em Caxias Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Mas é preciso compreender Jesus 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 me deu perdão Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Ele me libertou Com o amor imenso Com o amor imenso Para sempre Amém 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 E ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou, hoje sou livre Hoje estou livre em amor De fé, aleluia Deus só quer nosso bem Hoje estou livre em amor Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Vem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje, Cristo Quero salvar você Hoje sou livre, hoje sou livre em amor 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 Para sempre, amém Amém Para sempre, 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 amém Para sempre, amém Aleluia Aleluia Te amo, Espírito Santo Te amo, Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim Vem ser meu amigo Andar comigo até o fim Me levantar Me levantar Quando eu cair Se eu chorar Me faz sorrir Me perdoar Quando eu errar Vem pra nos revelar Espírito Santo Espírito Santo Nada em mim Tem mais valor Que a Tua presença E a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus Tudo que não provém De Ti Lava minha alma Restaura Transforma o meu caráter em Ti Vem pra sondar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo Espírito Santo Nada em mim Tem mais valor Que a Tua presença E a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus Tudo que não provém De Ti Vem pra sondar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo Vem pra sondar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador Te derrotado, me fez vencedor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo Eu te amo, Espírito Santo Eu te amo, eu te amo Te amo, Espírito Santo Espírito Santo De tanto procurar amor E paz Você diz, já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as sagruras E a única saída Minhas coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Seus valores reprimidos E a única saída E a única saída Amor assim A única saída E a única saída Só Jesus e mais ninguém O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso Que renova a sua vida, basta você crer Seu poder é tão divino e precioso Que sentimos sua presença, mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos Teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos Teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos Teus olhos O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso Que renova a sua vida, basta você crer Seu poder é tão divino e precioso Que sentimos sua presença, mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto De quem tanto já sofreu Lágrimas que molha a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Deus me viu e te vê também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre, amém Só Ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Eu caído Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Deus me viu e te vê também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre, amém Só Ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Hoje o teu sofrimento Hoje o teu sofrimento Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão 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 Deus te fez o vencedor Chega Chega não aguento mais Esta situação Pois tá sofrendo tanto o meu coração E os meus olhos só refletem o que estou sentindo Eu sei que a partir de hoje eu não vou mais chorar Mas se eu cair de novo eu sei que vou me levantar Pois esse Deus está na frente eu não estou sozinho Ele vai me ajudar Meu Deus está tão difícil Continuo a seguir Hoje já não tenho mais forças Hoje já não tenho mais forças Hoje já não tenho mais forças Pareço estar num vale sem um fim Sozinho nesse quarto Sozinho nesse quarto Meu coração chora E nesse instante implora Por sua ajuda Eu sei o quanto errei E quantas vezes que eu duvidei Da tua palavra Da tua palavra Mas te peço perdão Preciso tanto da sua mão Pra me levantar Pra me levantar Chega não aguento mais Esta situação Pois tá sofrendo tanto o meu coração E os meus olhos só refletem o que estou sentindo Eu sei que a partir de hoje Eu não vou mais chorar Mas se eu cair de novo Eu sei que vou me levantar Pois esse Deus está na frente eu não estou sozinho Ele vai me ajudar Eu sei quanto errei E quantas vezes que eu duvidei Da tua palavra Da tua palavra Mas te peço perdão Preciso tanto da sua mão Pra me levantar Pra me levantar Chega não aguento mais esta situação Ou está sofrendo Ou está sofrendo tanto o meu coração E os meus olhos só refletem o que estou sentindo Eu sei que a partir de hoje Eu não vou mais chorar Mas se eu cair de novo eu sei que vou me levantar Pois esse Deus está na frente eu não estou sozinho Ele vai me ajudar 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 Eu tento de.. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha morte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh, filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída 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 Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Quem é o homem que tem Todo o poder Que tudo que é impossível Ele faz possível ser Quando tudo parece perdido Ele tem a solução Estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo Em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo Não se entristeças Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Eu sou contigo Não se entristeças Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Oh, 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 oh Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se despreza Estou contigo aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não, não, sem tristeza Estou contigo aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado 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 Não chores mais, eu te amo, filho amado